Olha pra tozinha, que sensacional! Mais um vídeo na mediaforma, não se esqueça de se inscrever e deixar o likezinho se gostar do vídeo, certo? Era só pessoal, embora a proposta do Thriller 40 meio que finge seguir a mesma premissa do Bad 25, ou seja, de mostrar músicas, de lançar faixas que haviam sido engavetadas das sessões daquele álbum aniversariante, na verdade o que o Thriller 40 fez de fato foi trazer músicas daquela época, daqueles anos próximos do lançamento do álbum, não necessariamente músicas que foram cogitadas para estarem no disco. Então a gente vai ver aqui cinco mentirinhas, cinco coisinhas que foram anunciadas ali na época do lançamento do Thriller 40, que na verdade, de verdade mesmo, não eram bem assim, na verdade, vamos ver lá. The Toy. Diferente do que as redes sociais do Michael Jackson anunciaram, que The Toy, a versão primitiva de Best of Joy, havia sido cogitada para o disco Thriller, na verdade, a questão é bem diferente. Richard Pryor foi um ator e comediante de stand-up de grande sucesso nos Estados Unidos, e ao lado do Michael Jackson, ele já havia aparecido no filme The Wiz, ao lado de Diana Ross e de grande elenco. Aqui, ainda em 1981, ou seja, no ano em que os preparativos para o disco Thriller estavam ali em andamento, o produtor Quincy Jones pediu a Michael Jackson que ele escrevesse uma faixa para o próximo filme do Richard Pryor, que se chamaria The Toy, o brinquedo aqui no Brasil. Como o Michael andava muito ocupado com os compromissos e com o próprio disco Thriller, ele acabou não concluindo a música, a tempo do filme sair. O filme foi sair em dezembro de 1982, ainda depois do disco Thriller. E nós sabemos que futuramente ele acabou mudando a faixa, alterando a letra, adaptando ela para Best of Joy. Ou seja, The Toy nunca foi cogitada para fazer parte do disco Thriller. Na verdade, pelo contrário, ela era para um projeto paralelo e acabou sendo descartada. What a Lovely Way To Go Mais uma canção que segue aí a mesma premissa. Antes do Thriller 40 sair, a gente sabia que essa música aí, ela tinha um título diferente antes, né? Era What a Lonely Way To Go e não What a Lovely Way To Go. E nós sabíamos que ela era um título de música arquivada do Michael Jackson, porque o próprio havia confirmado a existência dela naquele famoso vídeo que você pode clicar aqui para assistir completo, em que ele foi intimado a depor a respeito da acusação de plágio que recebeu em 1993. O que é isso? O que é isso? Eu escrevi. O que é isso? Você sabe quando? Eu escrevi. Eu escrevi. Eu escrevi. Bom, como vocês viram, ele diz que a faixa foi escrita antes de Off The Wall, o que corrobora inclusive a informação que está no livro For The Record, que data a canção de 1975. E assim mesmo que ele possa ter revisitado ou ouvido novamente a música em algum momento, segundo o engenheiro de som do álbum thriller, o Matt Forger, a canção nunca foi realmente cogitada para fazer parte do disco. O que novamente é bem diferente aí do que foi noticiado pelas redes sociais do Mike. Got The Hots. Confirmado inclusive pelo próprio engenheiro de som que eu mencionei. E foi simplesmente porque, como trabalhávamos e as canções de Michael came into the mix, de repente, as canções, algumas das que você estava falando, como Carousel, Got The Hots, Starlight é um bom exemplo disso. O grupo original de canções sonhou muito mais como Son of Off The Wall. Mesmo que, na verdade, ela tenha sido uma das primeiras trazidas à mesa ali da produção. Composta por Roy Tamperton, né? O mesmo autor de músicas como Off The Wall, Rock With You e a própria thriller, Got The Hots foi descartada porque o álbum estava tomando uma direção diferente da proposta dela. E isso aconteceu a partir do momento que o Michael começou a trazer suas próprias composições, músicas de sua autoria, para serem cogitadas ao disco, como Billie Jean e Wanna Be Starting Something. Ok, mas então onde nos enganaram desta vez? Em 2022, as redes sociais oficiais do Michael Jackson noticiaram que Got The Hots era uma faixa que nunca tinha saído antes, ou seja, que sua primeira aparição oficial havia sido no Thriller 40. O que não procede, né? Já que Got The Hots, a primeira vez que tiraram o mofo dela e ela viu a luz do dia ali, que ela saiu dos cofres, foi ainda em 2008, na edição comemorativa Thriller 25, porém, a que foi lançada no Japão. Pois é, o país recebeu uma faixa adicional aí, extra, naquela edição do álbum. Fala, pessoal! Se você quer contribuir com a Rede Media Fan Forum e todos os seus projetos, basta adquirir um dos livros que eu traduzi exclusivamente, tanto o All The Songs, todas as músicas, como também o Remember The Time, protegendo o Michael Jackson em seus últimos dias. O link para a compra dos dois está aí na descrição do vídeo. É só você ir lá e clicar e fazer a sua compra. Can't Get Out Of The Rain. Essa pode parecer bem óbvia, e é mesmo. Can't Get Out Of The Rain evoluiu da parte 2 da música You Can't Win, uma música solo que o Michael Jackson cantava, ainda no filme The Wiz, lá em 78, em que ele fez o papel de espantalho. Nessa segunda parte da canção, o Michael canta repetidamente Can't Get Out Of The Game. E ainda era um resquício da parte 1 da canção. Michael e o Quincy Jones entraram em estúdio em 1982 e regravaram essa canção, a parte 2 de You Can't Win, só que dessa vez cantando Can't Get Out Of The Rain. E, inclusive, ambos foram acreditados como compositores da música, mesmo que ela soube praticamente idêntica, apenas com uma palavra diferente, da original You Can't Win, que é a composição de Charles Moss. Então até aqui ficou bem explícito, né? E você já entendeu que essa música nunca foi cogitada a fazer parte do disco Celeron original. Então por que escolheram essa música para estar no Celeron 40? Provavelmente por conta de, além de ser muito da época, muito datada daquela época, ela ainda saiu como lado B dos singles americanos de The Girl Is Mine e Billie Jean. Então eu acho que eles pensaram, mas essa é a desculpa que temos, vamos inserir Can't Get Out Of The Rain em Celeron 40. Mas ela nunca foi cogitada para estar no disco. Sunset Driver. Aqui as coisas se complicam um pouco, de fato. Antes que você pergunte, a versão que nós ouvimos foi sim gravada, com a intenção de fazer parte do disco que viria a se tornar Thriller, mas essa não era exatamente a vontade do Michael. Mesmo que a canção aparecendo em Celeron 40, dê a entender que esta foi a intenção original, na verdade a música foi realmente cogitada por duas ocasiões, para o disco Off The Wall, que saiu antes em 1979. Como assim em duas ocasiões? Vou te explicar. Primeiro, existe uma versão de Sunset Driver gravada no ano de 1978, quando eles estavam ali preparando as músicas, preparando o terreno para trabalhar no disco Off The Wall. Porém, nessa ocasião, a equipe resolveu deixar de lado a música. Anos depois, o Michael gravou novos vocais para a canção, no ano de 1982. Esta sim, sendo a versão que ouvimos em Celeron 40. E também, por sua vez, já havia saído anteriormente como extra da coletânea Box The Ultimate Collection em 2004. Porém, muitos anos antes, em 2001, quando foram lançadas edições especiais de quatro discos do Michael Jackson, Off The Wall, Thriller, Bad e Dangerous, Michael pretendia lançar esta versão mais antiga de Sunset Driver, lá da época de Off The Wall, como faixa extra, faixa bônus da edição especial de Off The Wall, que acabou não indo para a frente, infelizmente. Sendo esta a segunda ocasião que me referi lá atrás. Por duas vezes, tentaram adicionar Sunset Driver em Off The Wall. Ou seja, a música que aparece no Celeron 40, embora gravada no ano de lançamento do disco, foi uma candidata muito maior a aparecer no disco anterior, Off The Wall, e muito menos, quase nada, para o disco de Thriller. É mais pessoal, o que vocês acharam destas cinco mentiras, cinco enganações aí, do disco de Thriller... Do disco de Thriller 40, bicho, sensacional. Então, comenta aí embaixo se você já sabia se tem mais alguma. Eu sei que tem algumas outras, né, aí, do disco de Thriller 40. Foi uma divulgação bem estranha esta campanha, né? Enfim, clica aqui se você quer ver o último vídeo lançado pelo canal, ou clica aqui tudo sobre as faixas do Thriller 40. É um vídeo meio antigo, mas acho que vocês vão gostar. Eu sou o Daniel Jackson, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão. Tchau.